Gente, é o seguinte, uma pessoa ficou gravemente ferida em acidente de trânsito na Avenida Alcides Fontes, Zona Oeste de Aracaju. Um carro bateu numa árvore. A repórter Candice Matos esteve no local do acidente e conferiu de perto os detalhes. Confira. Através de imagens do celular de pessoas que estavam no local é que a gente vê o carro bastante danificado. Dentro ainda estava uma vítima, passageira do veículo. As pessoas tentavam ajudá-la ali mesmo. O motorista sem camisa, ainda abalado, se preocupa com a mulher que estava sendo socorrida por populares. Um choque bem forte, segundo testemunhas. A batida assustou os moradores e quem passava pelo local. Foi nesse ponto da Avenida Alcides Fontes que o carro bateu nesta árvore. A gente ainda percebe as marcas da batida no local, restos do carro. E é exatamente isso. A reclamação dos moradores é de que esse veículo vinha em velocidade. Assim como ele, outros também fazem o mesmo, de ultrapassar o limite permitido. Ele não bateu de frente. É como que ele vinha descontrolado e chegou aqui. Eu não sei se por conta dessa areia que tinha aí, ou ele já vinha tentando frear. Então aí o carro derrapou e bateu de lado na árvore. Dona Tânia, que tem um comércio na avenida, conta que já presenciou vários outros acidentes. E reclama da imprudência dos motoristas que trafegam nessa avenida do bairro José Conrado de Araújo. Passam aqui que a gente toma susto, pela velocidade que as pessoas passam aqui. Para aproveitar do sinal de lá, da esquina, a esse sinal aqui, eles querem pegar um só. É, andam dizendo por aí que foi água que passar e não bebe, viu, Cili?